Eu já acordei tão feliz. Vídeo é 14 de julho, uma notícia sobre a Cade, Sires e Miners. Então, ó, esse bagulho de Cade, deixa eu até abaixar a música pra falar isso. A Cade, ela tem uma chance realmente dela entrar no seu Belal, tá? Mas não é fácil, porque ela tá disputando com organizações fortes também, como o MIBR, né? Eles não são organizações só fortes em questão de dinheiro, são fortes em questão de organização, são boas aquisições pra Riot também. Então, assim, eu não consigo bater, né? E falar, porra, a Cade vai estar no seu Belal. Sacou? Mas o momento que a Cade estiver no seu Belal, eu falo pra vocês. Assim como eu falei da Fluxo, há seis meses atrás. Mas vai sair uma, vão adicionar mais times na franquia? Até onde eu saiba, não terão mais times na franquia. Até onde eu saiba. Até onde eu saiba, vai ser a mesma quantidade de time. O Chave falou isso por cima, que vai ser a mesma quantidade de time, né? Só vai mudar, tipo, alguns nomes. Algum time além do Fluxo vai entrar na franquia? Eu tinha avisado da Luz Grande, né? Que era uma organização que vocês não conheciam, mas eu não falei o nome da Luz Grande, que ia entrar. MIBR, Cade. MIBR, Cade, Fluxo, Luz Grandes. É que assim, MIBR e Cade é uma disputa, né? Acho que a Cade não pede mais pra MIBR, não. Então, cara, MIBR é bem grande. MIBR é bem grande. Porque, tipo assim, ó, pensa comigo. A gente tem dez vagas, certo? Dez vagas na franquia. Kabum não sai da franquia. Laude não sai da franquia. Pei não sai da franquia. Reds não sai da franquia. Pura não sai da franquia. Tem cinco. Cinco times que não sai da franquia. Aí Miners. Não quer largar o osso também, mas, né? Negociações aí com outros times, certo? Já tem negociação. Desde outro split, porque era pra Fluxo ter entrado antes. O que a Miners cagou, cagou não, né? A Miners decidiu mudar o rumo da negociação. Rensga. Tá fora já. Quais são os times que estão faltando? Liberty. Liberty não acho que sai da franquia também. Aí a INTZ e quem? Faltam dois times. Ah, Flamengo, que aí é a Los Grandes já. Então, tipo assim, você basicamente, você tem Fluxo, Cade e MBR pra duas vagas. Entendeu? Que seria Rensgaon Miners. Na teoria, caso a INTZ queira, a INTZ pode continuar na franquia, mesmo vendendo a vaga. que seria compartilhar o nome e virar, tipo, um INTZ MBR. Sacou? Ou fazer um INTZ Icade, que aí vira um INTZ Stars. Né? Tem como ser assim. Mas não estou falando nada com informações que eu tenho. Certo? Não tenho nenhuma informação sobre isso. Estou só tacando uma ideia. Inclusive, acho bem improvável. Bem improvável que a Cade junte com a INTZ. Bem improvável. É mais fácil a Cade juntar com outros times que com a INTZ. Até porque a franquia tem muita regra, né? De você não poder vender a vaga assim direto. Tem isso. E a INTZ e Cade nunca que é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.